Ooooooooooooooo! Bom dia, vice! Bom dia, vice! Alvorada, presidente! Acorda, galera amada! Bom dia! Bom dia, vice! Todo mundo pra fora da cama, porque atenção, hein? Temos anúncio importante agora de utilidade pública. Anúncio do dia! Anúncio do dia, aluga-se picanha para selfies de fim de ano, aniversário formatura. Os shoppings vão ter aquela picanha de papelão pra você tirar a foto do lado. O preço eles nem botam. Eu vou alugar, Megali. Ah, eu vou alugar pro fim do ano pra humilhar os outros no Instagram. Simão, é uma tremenda ideia essa, né? Não é? Você aluga e humilha os outros no Instagram. Caramba, uma churrasqueira de papelão com uma peça de picanha, uma fraldinha, olha um galetinho. Uma maminha. Que ideia maravilhosa! Obrigado, Paulo Guedes! É pra humilhar os outros no Instagram, então, presidente? Sim! E agora sim, a gente tem o pensamento do dia. Sabe o que o dólar falou pro real? Não. Valeu, hein? Que hora são? Cinco e sessenta. Cinco e sessenta. Tum, tum, tum. Três acionistas desmaiando. Já o real fala pro dólar, como é que tá a temperatura aí em cima? O planeta é azul. É verdade que a Terra é plana? Ai, que horror. Como disse a minha amiga, não caindo a minha bolsa da Viton tá óbvio. Que horror. Simão, temos breaking news pra hoje? Sim. Boemba, boemba. A diar o anúncio do Auxílio Família em cima da hora. Auxílio Família. Paulo Guedes desligou o microfone do Bozo. Foi mesmo. Vamos anunciar a todos os brasileiros. Corta! Corta! Aquela microfonia, né? Corta, corta! Pô, que não deu o microfone? Mas desculpa, desculpa. Diz que esse vale-eleição nem chega perto da inflação, né? Vale-eleição? É vale-eleição que chama, presidente? Sim, é vale-eleição. E é mesmo, né? É. É um plano só pra ano de eleição que a gente vai chamar. Essa economia em V do Paulo Guedes é vejo nada. É. Recuperação em V. Vejo nada. Mas é claro, né, ô, Begali, que pra animar, nós temos uma musiquinha do Paulo Guedes. Oba! Que é um compositor de Porto Alegre chamado J.H. E ele tem uma ótima voz, ele mandou pra mim. Agora, não sei por que cargas d'água. Ele canta em argentino. Ele canta, é? É argentino. Ué, ele é de Porto Alegre, queria que cantasse em que língua? É. Se eu fosse brasileiro, era em Porto Alegre. É hoje a gente apanha, Carla. Vamos lá, então? Chama-se Tributo a Paulo Guedes. Pai, então vamos. Me vou a la mierda pensando em ti. Chumiruba, chumiruba. Estou em la mierda pensando em ti. Chumiruba, chumiruba. Me pago me cuentas pensando em ti. Pensando, 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 pensando. Estou em serasa pensando em ti. Chumiruba, chumiruba. Vivi em la calle pensando em ti. Chumiruba, caramba. Chumiruba, chumiruba. Estou em trabalho pensando em ti. Pensando, 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 pensando. Chumiruba, chumiruba. Chumiruba, chumiruba. Donde está usted, mi plata? Donde fue mi credica? Si no vuelves a mi vida, te juro me voy a matar. Donde está mi credica? Donde está usted, mi plata? Donde fue mi credica? Si no vuelves a mi vida, te juro me voy a matar. Puros no, Puros no, Puros no, Puros no. Viva, Paulo Guedes! Puros no! Estou em la mierda. Pensando, pensando, pensando em ti. Todo sabe credicar o que Paulo Guedes. Paulo Guedes. Puros no, Puros no, Puros no, Puros no, Puros no, Puros no... Não é? Caramba, muito bom, muito bom. Vai estar lá nas nossas redes sociais. Então, estarei pensando em ti. Hasta mañana, presidente. Hasta mañana. Donde está mi credica? Estoy na mierda. Hasta mañana, miérdia. De negociação com a prefeitura, ou seja... Opa, não foi essa. Ei, gente, acontece, né? um pequeno deslize pequeno deslize olha que momento raro